Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Giambalo meu blanco. Ele garantiu, é coragem máxima. Eu vou por essa. Aí deu o encoragem a mais que um bônus. Deve o peixe na encoragem. É, ele fala, ah, não, pô, por isso não. Ah, mas tem isso aqui. Ah, então agora deu o coragem em cima. Você pensa em voltar a lutar? Não, não. Já parei. Já parei há seis anos. Cinco, quase seis. Vai fazer agora em agosto há seis anos. Nem se fosse que não achou o Mets de estrela. Nem se o Whindersson Nunes te desafiar. Então, não, cara. Assim, eu tô montando uns tapas do J. Paul, né? J. Paul, aquele ele merece. Pela classe, pela classe dos atletas de MMA. Aquele merece o tapa. Pior que ele ganhou do cara, né? Que era ex, ele era o ex oficeiro. Ah, pelo amor de Deus, né? Foi querendo falar do cara que ele ganhou também. O cara que ele ganhou, não sabe. Ele é um lutador de wrestling. Entendi. De luta agarrada. Então, ele não sabe lutar boxe. Pode cair, pode cair. Aquilo foi uma covardia que ele fez. Entendi. Tu arrebentaria ele? Lógico. Lógico. Aquele ali eu bato. O J. Paul, ele é peso pesado? Não, ele deve pesar uns 90 quilos, 80 e tal, né? O cara é grande, né? Ele é grandão. Ele é grandão. Não, eu vou te falar, e ele é bom. Ele é bom? Não é ruim, não. Ele é bom. Bizarro, né? O youtuber aí, virando lutador. Ele é bom, cara. O cara, porra, mas isso é maneirão. Mas isso é maneirão. Eu acho maneirão, pô. Não, eu também acho, também. Tá ligado? E tá rendendo bastante. O Whindersson é bom, sabia? É, o Whindersson. O Whindersson é bom? É bom. É bom. Já treinei com ele. Ah, é? A gente treina ali na capital da luta. O Whindersson treina lá, vários caras. Onde que é a capital da luta? É ali perto do Jardins, ali Pinheiros. É perto do Pinheiros, ali pra cima. E o Whindersson treina lá direto. Treina lá, vai. Três, quatro vezes por semana. Ah, da hora. Ele parece que tá hardcore. Ele até tirou uma foto com o dente quebrado esses dias aí. É, velho. Caralho. Não, velho. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Sim, sim. Não, e ele tá pegando pesado, porque, tipo, é difícil treinar pra valer a luta, assim. Você tem que, é tipo, lutar, é uma parada, assim, você tem que tá disposto a... Você tem que treinar duas vezes por dia. Você tem que treinar uma vez de manhã, uma vez à noite, né? Pra treinar, assim, no nível 10. Como era a sua rotina quando você tava no teu auge, assim? Como que era o treinamento? Acordava de manhã, fazia logo um treino mais de spa, essas coisas, mais de luta, luta, luta. À tarde, uma preparação física, à noite, um treino mais técnico, entendeu? Porque se você fazer o treino de luta à noite, você não consegue dormir, né? Porque... Você fica na adrenalina. Entendi. Mas esse técnico é como? É... Mais manopla, tá ligado? Pra corrigir o soco, repetições. Entendi. Mais repetições de movimentos, de golpe, de finalizações. Você fica repetindo muito os golpes? Isso é importantíssimo. O Bruce Lee, ele falou que ele não teria medo de um homem que sabe mil socos. Mas tem medo do cara que treinou um soco mil vezes. É isso, perfeito. É, perfeito.